Boa tarde, boa tarde galera, estou saindo aqui de Santana, aqui já é a divisa de município Saindo de Santana, de Parnaíba e entrando em Barueri O restaurante que eu tinha falado, a churrascaria, ela fica em Barueri, está aqui bem na divisa, Pedra Branca Churrascaria Pedra Branca, está bem na divisa, a placa de divisa de município está em cima da churrascaria, Pedra Branca Eu já almocei algumas vezes aí e se você tiver aí intenção de algum dia vir almoçar aqui, trazer a família Churrascaria Pedra Branca, está na divisa aqui de município, Santana, de Parnaíba e Barueri Valores, eu não posso informar, não tenho certeza dos valores, faz muito tempo que eu vim aí, que eu passei aí Churrascaria Pedra Branca E outra coisa também que eu ia avisar, até falei aí no vídeo anterior Deixar aí uma chamada Nos próximos vídeos Eu estou fazendo uma viagem aí para Para Ubatuba E vou fazer alguns vídeos aí para o pessoal conhecer o caminho, de repente tem dúvida de como chegar até as praias Região de Ubatuba Eu vou, só que eu estou indo a trabalho, não estou indo a lazer Eu vou gravar alguns vídeos E deixar postado aí, se de repente a pessoa tiver dificuldade Ou tiver alguma dúvida em como chegar em Ubatuba Eu vou gravar aí uns vídeos aí no caminho Só que é, o caminho, esse caminho é o caminho que eu costumo fazer, né De repente as pessoas Fazem um outro caminho, tem um outro caminho em mente Mora mais próximo De uma outra região Com certeza vai ser um outro caminho Mas o caminho que eu vou fazer Se de repente a pessoa querer ir lá para aquela região De Ubatuba Tem umas praias muito interessantes Muito da hora lá naquela região Pousadas, hotéis, também tem bastante lá Quer ir lá passar um dia, um final de semana Pernoitar, né Um dia que seja, cinco dias, quatro dias Tem bastante pousadas e hotéis lá naquela região Então com certeza se a pessoa for para lá não vai ter dificuldade Apesar de que agora não é temporada, né Não é época de sol muito quente Mas o legal mesmo é você com antecedência Fazer uma pesquisa na internet E já ir para lá com o hotel já alocado, entendeu Para um dia, dois, cinco, dez, que seja Mas o interessante é você já sair com a reserva Com esse hotel já reservado Para não correr o risco de chegar lá e você não arrumar nada Se for temporada, corre o risco de você chegar lá e ficar rodando muito Para encontrar um local para pernoitar Então dá uma pesquisada na internet E já faz a reserva com antecedência Aqui eu já estou próximo da castelo E como eu falei aí Acompanha aí os próximos vídeos Eu vou estar postando aí Aos poucos, né Essa viagem até o Batuba Dá uma acompanhada, dá uma olhada Tira dúvidas Se tiver que perguntar alguma coisa Pode perguntar Questão de caminho, pedágios Qual rodovia que eu passei Fica à vontade aí para perguntar Então amanhã cedo Provavelmente umas oito horas da manhã Eu vou estar saindo E nos próximos vídeos aí Eu vou estar postando Lembrando que eu estou indo a trabalho Não estou indo a lazer Então Na medida do possível Eu vou fazer alguns vídeos e postar Beleza, galera? Um forte abraço aí para todo mundo Aqui é a Estrada dos Romeiros Castelo Branco Está um pouco à frente aqui Mil metros Mil e quinhentos metros por aí Aqui do lado tem um parque muito grande Dá para você Praticar um esporte aí Fazer uma caminhada Fazer uma corrida Vim passear com a criança Parque Municipal Dom José Nesse muro aí, ó Porque eu à frente aqui Já está Castelo Branco Para o meu lado direito É sentido interior E para o meu lado esquerdo É sentido capital Se eu for para a capital Eu tenho que passar sobre a Castelo Branco No viaduto Fazer o retorno E pegar lá o acesso Sentido a capital É só ir se orientando pelas placas Que não tem erro Aqui automaticamente Se eu manter a direita Eu já pego a Castelo Sentido interior Mas como eu vou para a Carapuíba Eu tenho que atravessar lá para o outro lado Passar sobre a Castelo Branco E ir em sentido Barueri Lá do direito ali É a Castelo Interior Aqui eu vou ter que cruzar para a direita Passar sobre a Castelo Branco E ir descendo aí Sentido Barueri Sentido Carapuíba Você vê que o Existe várias opções De você chegar em um determinado lugar Nem sempre o O caminho que eu uso Ele é conveniente Ele é Vantajoso para outra pessoa Passei sobre a Castelo E aqui eu vou descendo Para acessar Carapuíba Se eu fosse pegar a Castelo Para São Paulo É esse caminho aqui Só que ali na frente Eu mantenho a esquerda Eu mantenho a esquerda Para pegar a Castelo Mas como eu vou para Carapuíba Eu mantenho a direita Sentido aqui a A estação de trem Sentido o terminal de ônibus Sentido aí o pronto-socorro Sentido ao centro Aí um pouquinho a frente ali Eu pego o acesso para Carapuíba Viaduto dos Trabalhadores Jardim Silveira Jardim Paulista Centro de Jandira Carapicuíba Mantenha a esquerda Forte abraço aí galera Para todo mundo Acompanhe os próximos vídeos aí Se Deus ajudar que tudo der certo Eu vou postar os vídeos aí Da viagem Barueri Ubatuba Ubatuba Ou até mesmo Um pouquinho para frente Pode ser que eu vá Até um pouco a frente Pela rodovia Rio Santos Já lá Um pouquinho para frente Da divisa São Paulo Rio de Janeiro Mas pela Rio Santos Vamos ver se tudo der certo aí Vamos ver se vai Vai passar um pouco mais Para frente De Ubatuba Ou se vai ser só Até Ubatuba Previsão de saída amanhã Oito horas E aí aos poucos Eu vou postando aí Os vídeos Aqui do lado de esquerdo É o quartel Itapevi A direita Carapicuíba Aldeia de Barueri Mantenha A esquerda Forte abraço aí galera Um abraço para todo mundo aí Compartilhe meus vídeos Comente aí Tira dúvidas Na medida do possível Vou Colocando aí Mais alguns vídeos É claro Que não é de agrado De todos Mas A gente faz O que pode Um pouquinho a frente Ele já é a divisa Parueri Carapicuíba Forte abraço Para todo mundo aí Fica com Deus Final de semana Chegando aí É Que todo mundo Tenha aí uma Final de semana Abençoado E que Deus Possa proteger A todos nós Carapicuíba 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 Acabei de passar aí A placa de Divisa de município E já estou em Carapicuíba Desmancho Dois irmãos Banca de frutas Vinte e quatro horas Se você passar aqui Duas horas da manhã Meia noite Isso aí vai estar aberto Vai ter alguém aí Para atender Cidade Ariston Estrada das Acácias Estrada do Jacarandá Está tudo aqui Para frente Forte abraço Aí galera Fica com Deus Todo mundo Essas árvores Aqui Dão uma paisagem Bonita Até a próxima Tchau